Bem-vindos a mais um Chapéu do Péu Especial E no programa de hoje eu vou voltar a falar sobre a Salve E agora sobre a edição número 2 Marvel Ultimate, coleção completa número 2 Com X-Men, as primeiras histórias do X-Men Aqui do Mark Miller com Adam Kubert Na arte, aqui são as primeiras 12 edições Mais a edição número 6 que foi lançada Entre fevereiro de 2001 e janeiro de 2002 Compilando os dois primeiros arcos de histórias As histórias foram lançadas aqui pelo Brasil já No início dos anos 2000 também Pela Marvel Século XXI Que era uma revista no formato bem maior Que a própria... que a editora que a própria Que a editora Abril lançou Ficou em quatro números só Depois teve todo aquele rolo, mudou de editora A Marvel foi pra Panini Foi quando a Panini começou há 10 anos atrás E aí de lá pra cá a gente tá com a Panini Que, por sinal, publicou os dois primeiros arcos Em edições encadernadas, né, separadas Mas, enfim, é interessante que o universo Ultimate Ele foi completo aqui no Brasil Ele realmente teve todas as edições sendo publicadas Eu tenho isso, eu acompanhei Eu gostava pra caramba das histórias Teve altos e baixos, obviamente Mas, no geral, o universo Ultimate Ele serviu pra mudar completamente Os quadrinhos e o cinema E as animações que a gente viu Dos anos 2000 pra cá X-Men, criação do Mark Miller A gente tá num momento... A gente tá no início dos anos 2000 Pensa que os personagens, né Agora a gente tá vivendo num... Todo mundo gosta de super-herói Todo mundo conhece super-herói A Marvel nos cinemas Todo mundo sabe que é Marvel Todo mundo sabe que é o Stan Lee Mas, no início de 2002 No início dos anos 2000 A gente não tinha tudo isso Na verdade, filmes de super-herói Normalmente eram feitos pra TV Orçamentos baixíssimos E os primeiros filmes com alto orçamento Na verdade, o primeiro que a gente pode dizer Foi, realmente, X-Men No ano 2000 Em julho de 2000 Que saiu o primeiro filme Dos X-Men, do Bryan Singer Aquele primeiro filme Eu, pessoalmente Não curti tanto Eu achei a adaptação A forma como os poderes eram tratados Na época mesmo Meio estranha A história é muito simples Eu gostava até de outros filmes Mais podreiras Que a gente considera Tipo, Geração X E podem me zoar até Gostava do Aço Nunca revi o Aço, pelo menos Geração X eu já assisti mais vezes O Aço eu não assisti de novo E aqueles filmes dos anos 90 X-Men não me pegou Assim como o primeiro Homem-Aranha Também Eu achei uma história repetitiva De tudo que eu já via nos quadrinhos Porém Foi hiper importante Pra tudo que a gente conhece hoje O universo Marvel mesmo A editora Marvel Tava indo quase a falência No final dos anos 90 Vendeu seus principais produtos Principais personagens O direito dos principais personagens Pra fazer filme E aí a gente tem Hulk Saindo mais pra frente Mas inicialmente Tanto X-Men Quanto Homem-Aranha Em 2002 E isso mudou O paradigma de super-herói Acho que os principais filmes super-heróis Até então Eram os filmes do Batman Tirando Superman Lá nos anos 70 e 80 Principalmente no final dos 70 Mas era o Batman E ele já vinha numa galhofa Que o pessoal não curtia muito Nos anos 2000 Quando vem o primeiro X-Men A gente tem aquela mudança De perspectiva de roupa As roupas são roupas de couro Tira o uniforme de colar Isso vai ser recuperado com o Peter Lá em 2002 Com o Sam Raimi Fazendo o Homem-Aranha Lá em 2002 Mas nesse momento Muito inspirado em Matrix A gente tem um novo Um novo direcionamento Para super-herói E o filme faz muito sucesso E bem A gente tem que dar Agradecer que faz sucesso A gente tem esse universo Que a gente tem hoje Os X-Men Dos quadrinhos Do universo Ultimate Eles vão começar a sair Em fevereiro de 2001 Quer dizer Seis meses Sete meses Mais ou menos Chega às bancas O primeiro volume Do X-Men Ultimate Número 1 O universo Ultimate É uma reformulação Do universo Marvel Para novos leitores Sem carga cronológica Referenciando As histórias clássicas Mas tomando liberdade Uma carta quase branca Para os seus roteiristas Com o sucesso Do Homem-Aranha Ultimate Do Brian Michael Baines A Marvel quis trabalhar Com os X-Men Ainda mais sabendo Que ia ser o filme Só que não estava rolando Aqui a gente tem No texto introdutório Dessa edição Da Salvat A gente tem justamente Esse comentário Não estava rolando Não estava rolando Acabou saindo do Bendes O Bendes falou Não, não vai Aí o Mark Miller Sumiu Só que ele só foi fazer Mais para frente E nisso Digamos que ele Pegou alguma coisa Da inspiração Do filme Que tinha feito sucesso Tanto que a primeira equipe A gente tem dois arcos Principalmente aqui na história Aqui no encadernado E nesses dois arcos O primeiro é um arco De apresentação De personagens Então Tanto a Jim Gray Quanto o Scott Eles estão tentando Arregimentar Novos alunos Para o professor Xavier E dentre esses alunos A gente tem a Tempestade O Colossus O Fera E o Homem de Gelo Alguns desses personagens São personagens Do filme Dos X-Men Bem, aqui está A primeira formação Dos X-Men E nesse primeiro arco A gente vai ver Esse grupo Enfrentar Tanto o Sentinelas Quanto o Magneto E a Irmandade de Mutantes Quer dizer Os vilões Mais emblemáticos Dos X-Men O Magneto Como a antítese Do professor Xavier Aquele que quer Destruir a humanidade Ou pelo menos Colocar os seres Os homos superiores Realmente no patamar superior E não acredita na coexistência E o Xavier Que acredita na coexistência E o Sentinelas Que são aqueles robôs enormes Que atacam e matam A população Sem saber Bem A diretriz deles É matar Qualquer mutante Que eles veem pela frente Num estado Num regime Fascista De morte No melhor estilo Juiz Do universo 2000 AD Só que nesse caso Eles são juízes Colocando os mutantes Como terroristas E lembrando Que aqui a gente Tá prestes A ter O X-Men Começa no início do ano Mas em setembro de 2001 Tem a queda Das torres gêmeas E aí A palavra terrorismo Vai ganhar novas proporções Mas a imandade mutante Do Magneto São terroristas mutantes Que querem destruir A raça humana E os Sentinelas Eles foram criados Justamente para evitar Que isso aconteça Matando E dizimando Toda a espécie mutante Enfim No meio desse embate Os X-Men surgem Para tentar fazer o meio termo Nem a destruição dos mutantes Mas também não A destruição dos humanos E é um contraponto interessante Porque vai também remeter Ao desenho dos X-Men De 92 X-Men 92 Que agora recebeu esse subtítulo Porque o primeiro episódio Ele também traz A ameaça dos Sentinelas Mais uma vez Da Jubileu Aqui a gente tem outros personagens Ainda assim A gente tem o Fera Que vai aparecer de uma forma Meio Muito rápida Nessa primeira temporada Mas ele tem Uma presença De ser capturado E aqui ele passa Por um processo Que me lembrou Pelo menos me remeteu Me lembrou um pouco Esses problemas E bem O Homem de Gelo Também entrando Ele vai demarcar Esse Principalmente A questão Do filme Do filme Do ano 2000 E aí Ainda nesse Primeiro arco A gente também tem A apresentação Do Wolverine Um personagem Que é um assassino Contratado pelo Magneto Para se infiltrar Entre os X-Men E matar o Professor Xavier E matar também Todos os X-Men O Wolverine Ele acaba se Mudando de ideia No meio do caminho Se transforma Num dos principais X-Men E é meio estranho A mudança dele É uma mudança Realmente rápida E eu não sei Se o Miller Mudou de ideia O que aconteceu Mas o Wolverine É o personagem principal Do filme dos X-Men Talvez isso tenha Influenciado também Tanto que o segundo arco Chama Arma X E Arma X Vai tentar dar Um desenvolvimento Para o final Do filme dos X-Men E depois Ao fazer esse Desenvolvimento Do final do filme dos X-Men Trabalhando com Um dos personagens Mais conhecidos E reconhecidos Dos mutantes Ele vai inspirar O filme De 2000 Acho que foi 2003 Que saiu O X-Men 2 Que é um dos melhores Filmes dos X-Men De todos os que foram lançados Enfim É engraçado Essa retroalimentação Que essa A mídia dos quadrinhos E a mídia dos filmes Vai fazer Um com o outro Principalmente Com esse universo Ultimate Como protagonista Dessas mudanças Então o segundo arco A gente vai acompanhar O projeto Arma X Um projeto Que é mais Mundial Ele está sediado Atualmente Na Finlândia Mas ele Atravessa Todo Todo o globo Ele pode atingir E atacar Todo o globo Atrás de Novos mutantes Que vão servir Como soldados Para esse destacamento Que é Um destacamento Da SHIELD Então nesse segundo arco Do Arma X Que obviamente Ele faz Ele se inspira No Arma X Original Que conta a origem Do Wolverine Lá do Barry Windsor Smith De 1991 Que também é uma outra Revista Icônica Que marcou Os quadrinhos Ou pelo menos Os quadrinhos Os super-heróis A gente vê A inserção De vários outros Personagens mutantes Se no primeiro A gente tem A apresentação Dos personagens Principais dos X-Men Do Xavier E de alguns Representantes Do universo Da Irmandade Mutante Inclusive Um Pietro E uma A Feiticeira Escarlate De uma forma Ainda Bastante palatável E que vai ser Transformada Nos Ultimates Que são Os Supremos Ou os Os Vingadores Desse universo Isso deixa Mais para o futuro E é uma mudança Que eu não gosto muito Mas Nesse segundo arco A gente tem O Omega Red O Noturno A Vampira O Dentes de Sabre E outros personagens Mas acho que o principal Que aparece aqui É o Nick Fury Ele é apresentado É a primeira vez Que o Nick Fury aparece A própria O próprio destacamento Do Arma X Ele tem relação Com a Shield Como se fosse Uma parte da Shield Estou vendo Se eu encontro aqui O O O Nick Fury É o Nick Fury Já negro Mas ainda não Com as caras Com as feições Do Samuel L. Jackson Que só vai acontecer isso Na série Do Ultimates Mais para frente Mas é engraçado Como ele já aparece É a primeira aparição dele Ocorre em X-Men Enfim É um mergulho Na minha memória Um mergulho Na nostalgia E uma história Que continua sendo interessante Como eu disse Ela vai Inspirar E ser Inspiradora Para os quadrinhos Para o cinema Para jogos Para tudo Que vai vir depois Todo esse universo Ultimate Pelo menos o início Do universo Ultimate Vai inspirar muito O que vem depois Dos anos 2000 E 2010 E aqui A gente está na Gênese Então se vocês gostaram Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapa Do press Facebook Me sigam no Instagram Não roubo a press igual Onde falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântico Onde eu converso Junto com outras pessoas E é um podcast Que procura Spotify Tem sempre várias recomendações Eu, Rafael Do Multiverso 38 A gente inclusive Falou sobre o universo Ultimate Fez um grande balanço Sobre esse cenário Num episódio recente Então Bem Tem o Link da Almas também Comprando o Link da Almas Ajuda muito o canal A gente se vê no próximo episódio E comentem Se vocês leram X-Men Gostam ou não gostam A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos